O caminhão Volks com placas de pato branco ficou desgovernado ao apresentar problemas nos freios na descida da rua Edmo Pastro, no bairro Bela Vista. O motorista Augusto Franco, de 39 anos, ainda tentou controlar o veículo, mas não conseguiu evitar o tombamento. O acidente ocorreu por volta das 18 horas desta terça-feira. Este morador testemunhou o fato. A gente se assustou com esse barulhão todo aí. Segundo o motorista, esse caminhão faltou freio lá em cima, no começo da descida. E ele fez a curva ali embaixo em dois pneus. Quando chegou no começo do muro, ele capotou. Ele não venceu fazer o restante da curva. E aí se deparemos com esse montão de coisa aí no chão. Foi grande susto. Cinco minutos antes, todas as crianças do colégio passando por aqui. Estava por baixo, umas 20 crianças, adolescentes, que estavam transitando nesse local aqui. E acreditamos que foi um grande livramento que Deus deu aí, que graças a Deus não pegou ninguém. E esse banquinho aqui do lado, o que o seu netinho sempre senta aí? Esse banquinho ali, ele estava ali, em questão de uns dois minutos que a gente chamou ele. E foi só deu tempo de a gente chamar ele, que ele se retirou. E já se deparemos com esse barulhão aí, quase que dá problema ali, né? No local, ocorre uma grande circulação de pessoas, principalmente de estudantes. Por sorte, ninguém passava pela região naquela hora. Essa rua aqui, a gente enfrenta problema, né? Porque a gente tem a igreja aqui e sempre tem fluxo de pessoa. E aqui é um movimento o dia todo. Inclusive, tinha uns redutores de velocidade aqui. A gente não sabe o porquê que da noite para o dia não existiu mais. Não sabemos o porquê que tiraram. Inclusive, já foi reivindicado um quebra-mola, alguma coisa. Tudo bem que faltou freio no caminhão, mas é necessário, porque a velocidade aqui é incrível. Se você ver aqui, tanto sobe quanto desce, é um negócio que é perigoso. Apenas danos materiais foram verificados. Por sorte, ninguém se feriu com gravidade.